Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makebis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale Pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu vou estar fazendo um compilado rápido aqui das novidades Porque como o meu PC é bem lerdo pra renderizar, pra editar e pra postar, porque a internet daqui é horrível Então eu vou fazer um videozinho rápido aqui, infelizmente eu não vou poder fazer vídeo de missões na quinta-feira E muito menos vídeos de vazamentos de skins, tá pessoal? Peço desculpas por isso, semana que vem volta tudo normalmente Então vamos lá, foi vazado aqui um boneco de neve, que é um consumível que você pode carregar E tá falando aqui, a Portable Snowman Disguise, o que seria isso? Seria tipo uma moita, só que em boneco de neve Eu acho que não era pra vir agora, acho que isso daí no Natal faria mais sentido, mas beleza Já pensou que fofo um boneco de neve andando pelo mapa? Tipo, vai ser engraçado, no começo do jogo vai dar pra enganar muita gente Tentar fazer alguma jogada com isso daí Beleza, daí foi vazado pelo Lucas e Yoshi Vamos continuando aqui Ó, pessoal, teve... tá rolando, vai rolar e sei lá quando, ninguém sabe ainda, um novo evento no jogo, tá? Tem uma bola que apareceu em cima do pico gelado, que é essa bola aqui, ó Essa bola de gelo aqui, gigante E ela fica meio que soltando uns feixes de luz exatamente pro lugar que tinha a espada do infinito ali no jogo Ó, ela tá ali em cima, deixa eu passar um pouco, ó Fica soltando um feixe de luz bem nesse gelo aqui onde é que ficava a espada do infinito Vamos lá, curiosidades sobre essa bola, tá? Foi descoberto um alerta, tipo, uns alertas no jogo Tipo, alerta de tempestade não, alerta de clima Isso daqui eu não sei se vai aparecer nas notícias do jogo ou na TV E essa foto aqui, no signal, que seria sem sinal, óbvio, né? Que é com o rei gelado aqui de fundo e tudo mais Ó, aqui, eles falaram que, tipo, vai ter alertas de clima, por exemplo E aqui tá falando assim, ó Alerta de clima, tipo, breaking news, seria, tipo, notícia urgente Aí, pão e leite já esgotaram É como se, tipo, a população estivesse correndo pra fazer compras Então eu acho que isso vai aparecer na TV do jogo, tá? Inclusive, essa imagem aqui também eu acho que vai aparecer nas TVs do jogo Aí, eles encontraram alguns sons de eventos aqui da temporada 7 pra 8, né? Eles não sabem exatamente se vai ser só na 7 ou se vai ser uma ligação pra 8 E encontraram alguns arquivos aqui relacionados a um Mooney Esse Mooney é tudo relacionado da esfera do gelo O nome do novo evento é Mooney Então, confirmado aí, teremos o novo evento E aqui tem os arquivos, ó Countdown, Fogwall Fog, seria, tipo, neblina Então, um muro de neblina Aí, loader, scripting Aí, channeling, channeling Esse daqui seria da TV, provavelmente Channeling deve ser de canal Aí, montagem, seria, tipo, uma... Como é que eu posso dizer? Uma... Montagem... Tipo, um comercial na TV, certo? Aí, conjuring, seria, tipo, conjurar Aí, quebrar a esfera, né? Pra dar spawn em alguma coisa Que eu já vou falar pra vocês o que que é Loop, loop, blá, blá, blá E um monte de outras coisas E assim, pessoal Foi vazado também nos arquivos do jogo Uma parceria que o Fortnite vai estar fazendo com o DJ Marshmallow Tem até um vídeo super psicodélico De seis minutos dentro dos arquivos do jogo Que, tipo, sabe? Não... Não dá pra saber exatamente O que que vai funcionar essa parceria Mas, tão falando que Tudo relacionado à esfera de gelo Tá relacionado com o evento do Marshmallow Eu não posso confirmar isso Porque não tem como confirmar Mas, é o que tão falando no Twitter Os leakers Então, sei lá, né? Vamos ver daqui a um tempo Aqui tem uma foto Da esfera quebrando, né? E aqui tem, tipo, as animações Que vão rolar dentro Tipo, de outro evento Você pode ver que tá tocando Até uma música Essa música é da animação Vou até deixar no mudo aqui Pro vídeo não levar nada Mas, então, ó Ele até falou, ó Eu estou começando a conectar O Mooney Event No caso, o evento do Mooney Com o Marshmallow E aí, tipo Tem esses emotes aqui De conjuração e tal E essa música Meio DJ aí De fundo Então, não dá pra saber Se estão ligados Até o que a gente percebe Aqui parece que estão sim E tem também Quatro novos emotes Que vazaram Tudo de baladinha Top Blá, blá, blá Então, tipo Pode realmente muito bem Ser do evento Olha, tem Tem essas animações As animações são bem Bem ruins aqui Mas eu vou estar deixando O link na descrição Para vocês escutarem O som E a questão do emote E tal Aí aqui tem a tela de loading Que foi vazada Da semana 8 Se eu não me engano Essa daqui Mostra o Rei de Gelo Tipo Meio que Sei lá Eu vou atacar o mapa inteiro Parece que Parece que a névoa Aqui está avançando Então Realmente Talvez esse arquivo Aqui Cadê o fog wall Seria essa névoa Avançando No mapa Já pensou O mapa inteiro De gelo Novamente Tudo congelado Mas por causa Do Rei de Gelo Seria uma coisa Bem interessante Tem gente falando Aqui Que acha Que vai ter Um novo evento Com o Rei de Gelo No caso Um evento Por tempo limitado Eu acho que Eu acho que é mais Um evento No jogo principal Mesmo Tá Minha opinião Eu vou deixar Esse link na descrição Pra vocês verem O que eu deixei passar Por exemplo E aqui ó Outra coisa Sabe aquele mini iceberg Que tem Naquela ilha Fora do Da ilha principal Que tem até um bunker Embaixo E tudo mais Então Ele tá Como é que eu posso dizer Tem essa vida aqui 4 trilhões Acho Se eu não me engano É 4 trilhões Aqui 4 bilhões É 4 bilhões E a vida tá descendo Certo A vida tá descendo Ele tá quebrando Então Provavelmente Isso daqui Seria um contador De tempo Pro evento acontecer Talvez os dois eventos Estejam interligados Então provavelmente Quando essa vida Chegar no zero Aconteça finalmente Alguma coisa Com os bunkers E o evento Da esfera de gelo Não dá pra precisar Ainda necessariamente Quanto tempo Vai demorar Pra isso chegar no zero Ninguém ainda fez um contador Pra entender Como é que tá funcionando E tudo mais Mas assim que tiver Eu tento trazer pra vocês Nem que sejam nos stories Aqui do canal Tá pessoal Então Beleza Aí aqui A gente tem Storm Challenge Ice Storm Challenge O que seria isso Vão ser missões Do evento Do Coisa de gelo Da esfera de gelo Essas missões Elas vão Funcionar da mesma forma Que as missões de natal E outras coisas Cada dia você vai ter Uma missão diferente Que vai te dar XP A primeira A primeira te dá Essa Esse embrulho de arma Né No caso Essa skin de arma E se completar todas Você ganha Essa asa delta Aqui do treino Do rei gelado Muito linda Muito linda mesmo E aí Quer ver Tem algumas Missões aqui Aqui tá mais completa Vou ler daqui Deixa eu abrir Fala assim Completar Blá 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 Aí aqui Causar dano A Ice Legion Seria tipo A legião de gelo O que que eu acho Que vai ser Pessoal Eu acho que isso daqui Vai funcionar Da mesma forma Que no Halloween A gente vai ter Monstros de gelo Dando spawn No mapa E a gente vai ter Que causar dano A eles Com diversas coisas E aqui Ice Shard Vai ter algumas Outras coisas No mapa Tipo Cristais de gelo Ice Brutes Tipo Os Brutes de gelo Então vai ser Provavelmente Aquela Aquele gigante De Halloween O monstro gigante Com uma skin Meio de gelo Ali E é isso aí Ice Fence Nos demônios De gelo Golden Ice Brutes Os dourados Que da arma lendária Então provavelmente A gente vai ter Um novo evento Aí similar Ao Halloween No caso Então É isso aí É isso que eu tenho Pra trazer pra vocês Infelizmente Não dá pra trazer Muito completo Porque eu tenho Que meio que correr Aqui pro vídeo Não ficar tão longo Não ter tanto tempo De renderização E nem de Pra upar Ó Pra vocês terem uma noção Isso daqui ó Aqui 89% 4 minutos restante É um vídeo De 170 MB Ele já tá Meia hora Sendo upado Aí é complicado né Vocês já vão ter visto Esse vídeo Quando esse sair no ar Mas é isso aí Mas é isso aí Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueça de deixar Se eu gostei Vê no meu canal E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau